Se ajoelha e me pede perdão Uma vez quando alguém me falou Eu não tenho de vida valor E olha aí A arapuca em que eu fui me meter Quando eu me envolvi com você Pensando em si Você não me merece, eu já sei Tantos flagras que eu já te dei E já nem me importa Tanto faz o que você não fez Qualquer dia eu acordo de vez E trago aquela porta Mas não quero te dizer adeus Nem usar o direito que é meu De te dar o troco Nem deixar você livre de mim Mesmo sofrendo um pouco E aí Meu amor que é cego Reclama do seu amor E só de pensar em ficar sem você Coração sente falta E aí Deixo tudo pra lá Eu não sou de guardar rancor Você é meu carma no bem e no mal Não sei como posso te amar Tanto assim afinal Se você me maltrata Eu vou te provar outra vez Que a mulher que te ama sou eu Mas é bom se lembrar Por um tris Você não me perdeu Você não me merece, eu já sei Tantos flagras que eu já te dei Que já nem me importa Tanto faz o que você não fez Qualquer dia eu acordo de vez E trago aquela porta Mas não quero te dizer adeus Nem usar o direito que é meu De te dar o troco Nem deixar você livre de mim Mesmo sofrendo um pouco E aí Meu amor que é cego Reclama do seu amor E só de pensar em ficar sem você Coração sente falta E aí Deixo tudo pra lá Eu não sou de guardar rancor Você é meu carma no bem e no mal Não sei como posso te amar Tanto assim afinal Se você me maltrata Eu vou te provar outra vez Que a mulher Que te ama sou eu Mas é bom se lembrar Por um tris Você não me perdeu E aí O que é isso?